Vamos agora a entrevista do dia, hoje feita por José Neumann e Pinto. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flander. Hoje estamos aqui com o professor Francisco Gaudencio, de marketing político da USP. Professor, a Dilma deixou de ser Vana para ser Jano, aquele deus romano que olha para frente e para trás, tem duas caras ao mesmo tempo, ministérios à direita e ministérios à esquerda. Como é que o senhor vê isso? Pois é, Neumann, eu estou vendo o governo bifrontal, tentando organizar a sua fisionomia com duas faces, uma à direita e outra à esquerda. Primeiro ela arruma a face da direita, a face da economia, a face rígida, ortodoxa, e depois ela vai agraciar a esquerda com espaços na área social. Com isso ela procura harmonizar. Não tem nenhuma novidade, até porque o PT inaugurou este estilo na época do primeiro mandato do Lula, em 2003, quando o Lula convidou o médico Antônio Palosso para tomar conta da economia e ele convidou, evidentemente, aí outros ajudantes, Roberto Rodrigues na agricultura, aquele furlã na indústria e comércio na época, então... Meirelles no Banco Central. Pois é, então a linha ortodoxa vem lá de trás. Não há nenhuma novidade, portanto, em se constatar que hoje o governo tem essa cara ortodoxa e vai combinar com a cara, vamos dizer, mais progressística do que o governo está querendo. Pois é, aquela história de que você se elege com a mão esquerda e governa com a mão direita, é isso? Exatamente isso. Você se elege com a esquerda e governa com a direita. Nunca este axioma foi tão acertado como neste momento, porque realmente a configuração do governo, como nós vamos ver nos próximos tempos, vai atender exatamente ao mercado e aos grupos que digladiam hoje, Dilma, no PT. A gente sabe que tem uma banda mais à esquerda, uma banda mais central, e esses grupos querem, evidentemente, ocupar espaço. E esse é o dilema da Dilma. Como atender ao meu eleitorado e como atender ao mercado? Vai ser, então, a Dilma está realmente trabalhando na perspectiva de ajustar essas duas pontas, que são muito nervosas, vamos dizer assim. Por falar na caldeirinha do eleitorado dela, neste momento, em Brasília, é o maior quebra-pau para ver se votam ou não votam o fim do superávit fiscal deste ano. O futuro ministro, Joaquim Levy, já anunciou um superávit fiscal de 1,2% do PIB no ano que vem. Por que essa confusão toda, para depois voltar a um superávit primário, que talvez também não venha a se obedecer? Primeiro, preciso dizer que esse superávit fiscal não existiu em 2013. Em 2013, nós vimos que, realmente, a meta do superávit primário não foi cumprida. Como se sabe, o superávit fiscal calculado para este ano seria de 1,9% do PIB, o que daria, em torno de R$ 99 bilhões. Não vai ser cumprido. No passado, também não foi cumprido. Evidentemente, nós acabamos de sair de um pleito eleitoral e as oposições estão energizadas. Então, é interessante para a oposição fazer, realmente, um ebuliço intenso no Congresso Nacional. Agora, certamente, nós vamos verificar no próximo ano, uma política ortodoxa vai ser um ano muito duro, de cortes, de enxugamento, vai ser um ano, na minha visão, de muito aperto, o bolso vai apertar. Então, eu estou absolutamente convencido que os dois primeiros anos da presidente Dilma serão anos de contenção, para deixar os dois últimos anos de gastança. Aí, uma estratégia, Neumann, de combinar o enxugamento nos primeiros tempos, para ajudar o PT, vamos dizer assim, a abrir, vamos dizer, o cenário para 2018, preparando para uma eventual volta do nosso guru do PT, o Lula. Agora, me diga uma coisa, o senhor falou na oposição, mas o que está havendo lá é briga de galeria. Quer dizer, não seria a volta da turma que foi para a rua em junho do ano passado, professor? Também. Também eu vejo, por exemplo, eu vejo com, até a partir dos eslôgonos, né, dos refrãos que estão sendo cantados, né, vá para Cuba, vá para isso. Então, eu estou vendo realmente uma movimentação muito forte de alguns segmentos organizados que estão começando a pressionar o Congresso e estão se fazendo comparecer. Movimentos que, certamente, Neumann, continuarão muito fortes em 2015, né, pressionando o Congresso. Isso é apenas um ensaio, né, às vésperas do Natal. Bom, nós temos aqui o último livro do professor Gaudenço, que faz grande sucesso nas palestras, termina a palestra, todo mundo quer comprar um livro. Eu quero saber se o senhor já está preparando alguma coisa com coisas do marketing político que nunca, que jamais, nunca aconteceu antes na história do universo. Por exemplo, propina com recibo. Por exemplo, propina legal. Hoje, o sujeito lá da empreiteira disse que foi convocado pelo Vacari para pagar uma propina legalizada para o PT dentro da legislação. Como é que vai criminalizar um negócio desse, né? Agora, nós temos um decreto. Afinal, o Lula pagou na Justiça, né, a cúpula do PT com a compra de deputados da base. Agora, a Dilma fez um decreto dizendo o seguinte, o sujeito só recebe a grana lá da emenda dele se aprovar a lei que acaba com a meta do superávit primário. O senhor já está prevendo essas novas figuras num livro que nós vamos ainda ter de sua autoria? Pois é, por incrível que pareça, neste livro aí, eu já faço uma revisão do marketing político tradicional. Eu já começo a mostrar que o Brasil se prepara para colocar a verdade acima da ficção ou acima da aversão. Nós tivemos, realmente, nessa última campanha, a mais fantasiosa, a mais mirabolante campanha eleitoral dos últimos tempos, onde a aversão, a mentira tomou o lugar da verdade. A ponto de a Dilma estar governando com o que ela dizia que o Arminio Fraga ia fazer num governo aéreo. Exatamente. Então, veja bem, eu já começo a desmistificar o chamado estado espetáculo. Eu vejo essa campanha, a última que trabalhou com o que eu chamo do marketing da espetacularização, esse marketing exuberante, com cenas cinematográficas, com efeitos miraculosos. O João Santana sendo guindado ao patamar de Deus, porque elegeu a Dilma. Então, eu vejo que a verdade, os controles, a sociedade vai estar mais atenta a esse marketing espetaculoso. Então, nesse livro aí, eu já começo a fazer uma correção deste marketing tradicional. Então, vamos verificar nos próximos tempos a verdade aparecendo. Vamos ver que o marketing é um marketing que se aproxima muito mais da nossa sociedade, e não esse marketing, vamos dizer, do enfeite. Mas o Matheus disse aqui, o Carlos Matheus, disse aqui que, na verdade, o Aécio perdeu a eleição porque o marketing dele na campanha foi muito ruim. E a Dilma ganhou porque teve um marketing muito bom. Então, o espetáculo ainda faz sucesso com o eleitor, né, professor? O espetáculo ainda faz sucesso, mas é preciso convir que o Aécio só foi despertor para o discurso polucionista nos últimos tempos. Ele passou todos esses anos no Senado, como senador, depois de governador de Minas Gerais, passou de maneira muito retraída, muito no pano de fundo, só foi aparecer de maneira mais forte nos últimos tempos. Não foi, portanto, apenas o marketing. A história do próprio Aécio, a história dele, né? Quando ele dizia que ia ter, por exemplo, um milhão e meio, dois milhões de votos de maioria no Estado dele, ele não teve. Então, na verdade, faltou realmente a ele, né, votos, faltou, não apenas o marketing, mas faltou a aproximação com a sociedade organizada. Pois é, inclusive o Aécio não fez campanha no tempo que ele ficou quatro anos lá, e eu gostaria de saber se o senhor acha que ele está no caminho certo agora que ele tem 51 milhões de votos e representa tudo o que é oposição ao PT, que é antipetismo, antilula e antinilma. O senhor acha que ele está agindo corretamente, está fazendo o discurso certo ou não? Não. O Aécio precisa ter um discurso mais condizente com a sociedade, trabalhar apenas na perspectiva do discurso adjetivado, né? Por exemplo, que ele perdeu por uma organização criminosa. Na verdade, ele perdeu porque faltou voto mesmo, não é por uma organização criminosa. Claro que houve embuste, houve mentira, houve versão, mas ele poderia ter, digamos assim, feito um discurso mais condizente com o patamar do senador. Eu acho que ele está usando uma expressão muito adjetivada neste momento. Então, ele precisa se preparar melhor, recorrer o país, precisa organizar o partido. Por exemplo, os tucanos, não tem vocação para se aproximar das massas, não tem índole. Os tucanos gostam realmente da calça de grife, da camisa bem posta, entendeu? Viver nos ambientes palacianos. Os tucanos precisam se aproximar das massas. As oposições precisam se aproximar das massas. Eu vejo, por exemplo, que o PT só precisa apropriar muito disso. Hoje, não muito, mas os tucanos precisam aprender com o próprio PT, na perspectiva, portanto, de abrir um discurso mais para as margens sociais. Nós agradecemos muito a grande contribuição que o professor Valdencio nos deu a todos aqui. E agora é com a Estela. Obrigado. Obrigado.